Música Ele tava bem divertido Deixa isso dar, tá ligado Tá uma coisa, mas a gente fica ver no meio desse jeito É uma sanguínea Aí um vai no do outro Ele tá ali pra lá de mim não Tinha a cabeça do lado explodido Tô tirando Fica lá Fica lá Fica lá Vai apertar o lixo Ele tá se limpando ainda Cureca 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 Tá alammem Cureca Halei pra mim é o primeiro pedaço Quem será? Esse pedaço vem o Celeste É o nosso Funde 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 Uusi Funde Funde Éовых Eu Quero Um Não mas do que? Não? Meu? Por quê? Por quê? Por quê? É de fora, mano! É... É... É uma troca de roupas que eu ajudei da economia aqui... A doença passou, cara! Sai do meio! Sai do meio, tá vendo? Meu primeiro pedaço de bolo que eu ganho, tá ligado? Depois de anos... É educação, viu? É... É, foi só... Representado, hein? Murica! Vai, vai, vai! Vamos afirar! Vamos afirar! Tá afirado! Tá afirado! Vai, vai! Vai, vai! Me senti humilhado quando foi indo ao alante! Pensa em outro lado! Ou você vai! Deu humilhação, não? Ei, velho! Ei, velho! Cuidado! Veste casas! Pronto! Bora mais! Junta nesta aí! Tá subriada! É subriada! É subriada! É subriada! É subriada! Vai! Não vou... Quem é que tá chegando fodinho? Ai, meu Deus. Ai, eu tô mergoso. Quanto a falsidade. E o sábio poeta, o importante é que lateja.